Seguro de carro No vídeo de hoje a gente vai ver aí as coisas que influenciam no valor final do seguro do seu carro Você que tá pagando muito caro, quer saber aí por que que tá pagando tão caro? Vamos ver aí tudo que influencia Além do modelo do veículo, outros fatores também mudam o preço do final Quer saber um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para receber mais vídeos como este aqui Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos falar sobre o valor do seguro Que nunca é o mesmo de pessoa para pessoa Mesmo que as duas tenham o mesmo automóvel fabricado no mesmo ano Com a mesma marca e modelo As seguradoras levam em consideração outros fatores na hora de oferecer o serviço E na hora de definir o preço final De acordo com as pesquisas que eu fiz aqui Os seguros variam muito por fatores como por exemplo Usabilidade Quem usa o carro apenas para passeio no final de semana Paga menos pelo seguro Quem usa mais o carro vai pagar mais Isso acontece porque o veículo passa menos tempo na rua E assim corre menos risco de sofrer acidente ou até mesmo de ser roubado Então quem usa menos, aquele carro só de final de semana, paga mais barato Quem usa mais vai pagar mais caro Uma vez que você tá exposto na rua todos os dias Correndo risco de ser roubado, correndo risco de bater Daí por diante, então usabilidade é um dos requisitos aí Outro fator que influencia bastante é a questão do sexo Por exemplo, as mulheres elas são mais cautelosas e atentas ao trânsito Sendo assim as mulheres se envolvem menos em acidentes Além disso, muitas delas preferem não dirigir à noite Que é um período em que colisões e assaltos são mais frequentes Por isso o seguro para elas é mais barato do que para os homens E isso aí são as estatísticas que dizem Estado civil Assim como as mulheres, as pessoas casadas também são vistas como mais cautelosas Em geral isso acontece porque elas não têm a vida social tão agitada Quanto as pessoas solteiras E muitas vezes aí dirigem na presença da família Tomando mais cuidado Então pessoas solteiras têm a tendência de exagerar mais aí no trânsito Já as pessoas casadas, segundo as seguradoras Tendem a tomar mais cuidado Outro fator que eles levam em consideração é a residência O tipo de residência pode interferir no preço do seguro Se a casa ou apartamento tiver garagem O automóvel terá uma segurança a mais e estará menos vulnerável do que na rua Com isso a proteção do veículo sairá mais em conta Quando o assunto é o endereço do motorista As seguradoras levam em consideração a média de assaltos do bairro Em lugares mais inseguros, por exemplo O custo pode ser mais elevado em comparação com lugares mais tranquilos Beleza pessoal Outro fator que eles levam também em conta é a idade Para as seguradoras, os motoristas mais jovens Entre 18 a 25 anos estão em um grupo de risco Por isso eles pagam mais caro Já as pessoas mais idosas pagam mais baratos Teoricamente por serem mais cuidadosas E por último, o histórico de direção Claro né Esse aspecto é muito importante A seguradora pode avaliar o histórico do motorista Se o indivíduo tiver um histórico muito sujo Com muitos acidentes, muitas batidas E até de ser muito roubado Ele vai pagar mais caro Agora se você é ficha limpa né Aí você vai pagar mais barato Então é isso pessoal Esses são alguns dos fatores que influenciam No preço do seguro do seu carro Além do modelo, além da marca Tem tudo isso aí que eles levam em consideração Então se você quiser pagar um seguro mais barato Você tem que ter mais cuidado aí no uso né Usar menos Tem que ter uma idade assim mais avançada De preferência ser mulher Estado civil de preferência casado Ter uma residência segura Num bairro bom E também um bom histórico de direção Ser ficha limpa Se não tiver isso Vai pagar mais caro ainda Do que você já pagaria Com todos esses pré-requisitos aí Muito obrigado pessoal A quem acompanhou o vídeo Inscrevam-se aqui no canal Deixem o seu gostei E até amanhã Amanhã tem vídeo novo aqui no canal Fui! E aí E aí E aí E aí